No mateiro O meu Deus não é de prata Nem de bronze Nem de ferro O meu Deus Está bem vindo Está olhando Pra você O meu Deus Queira acabar Pris de sofrer Para ser Abençoado Não precisa pagar Promessa Já morreu E a vitória Já é festa O seu único É a vida O caminho É Jesus Levante a morte Como sua cruz Que você É o rei da glória Quem é o único Que pode vir a vitória Que você É o rei da glória Quem é o único Que pode vir a vitória Mantendo sua luz Mantendo sua luz Para ser a bênção A luz Prontestina Tanta Promessa Acesse o nosso site www.mesmerism.info Ele é o único que pode ser a vitória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode ser a vitória Não existe novo Deus Acorde-te o meu Não me entende a Deus Eu vou escorrer da glória Não existe novo Deus Acorde-te o meu Não me entende a Deus Eu vou escorrer da glória Ele é o único que pode ser a vitória Ele é o único que pode ser a vitória Ele é o único que pode ser a vitória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode ser a vitória Ele é o único que pode ser a vitória Ele é o único que pode ser a vitória Ele é o único que pode ser a vitória